Ah caramba Filho do Lobão Filho do Lobão Filho do Chimeno Que ele que levar nas pós jogarem caminhão, lembra? Não Relaxa Vou colocar lugar agora Eita que carro aí Agora é que vai doer, solta o ombro, solta o ombro, relaxa Aqui, calma Só foi uma Solta o ombro, caralho Aí, outra, outra Outra, outra, outra Falei que tava do lado aqui Aí, peraí cachorro Vou agitar a cabecinha O resto é um Três e quatro Tô assim, ó 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 Aí, ó Retinho Isso é um nódulo Não Vinha de frente Não 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 quer Já tomou já Tô assim, ó Obrigado, Jesus Vai Pega aquele filho de periaba Aquele circuncido Igual a pastora falou Esse bambu Esse bambu é do cão Não, pastora, você não é pastora Fiz, você tá me fudendo e não sei o que Como é que vou tá sucedendo, pastora? Lá do bargarreira Ali perto, Tia, tudo você tem no corpo de ruim, pastora? Te libertando, mano A bicha tá carregada Tem vergonha Tá zoadinho, filho 1, 2, 3, 4, vai jogar bola, cara